Oi, oi pessoal! E aí, tudo beleza? Bora começar mais um vídeo aqui do canal e hoje eu vou mostrar para vocês como que eu deixo os cabelos com essa cor vibrante, usando uma dica totalmente natural. Então, fica aí ligadinha, amiga! Desde que eu pintei os cabelos usando as novas cores da Embeleve, tem vídeo aqui no canal, vou deixar passando aqui no card, eu não usei outra tinta, uso apenas essa dica caseira que eu estou trazendo hoje aqui para vocês, que muita gente me pede, muita gente me pergunta que cor é essa? Então, meu cabelo começou a desbotar muito, muito rápido e vocês sabem que cabelo desbotado, ele não fica assim com uma aparência muito bonita, ele vai perdendo brilho também. Daí, eu comecei a usar duas dicas caseiras, uma que eu vou postar em breve e essa de hoje, que é a que eu uso recentemente. A outra eu usei no começo, que era para dar uma iluminada maior. Daí, eu passei a usar essa para deixar a cor assim, vibrante, olha como vocês estão vendo. E cada vez que eu uso, a cor parece vir diferente, nunca fica igual. Então, amiga, já deixe muitos likes, porque essa dica merece. Se você aí vem chegando e já vem se inscrevendo, ativando as notificações para receber todas as dicas que eu posto aqui, certo? Confira aí agora o passo a passo. Os dois ingredientes principais do nosso tonalizante caseiro é a beterraba Nós vamos usar 40 ml de chá de hibisco. O meu já está aqui prontinho. Minha beterraba já está cortada em cubinhos e ela oferece muitos benefícios para os cabelos. Ela vai ajudar a manter a textura brilhante e melhorar a qualidade da espessura dos fios e vai deixar o cabelo muito hidratado também. Agora, o chá de hibisco tem muitos benefícios também para os cabelos. Aqui no canal tem já o tônico de hibisco maravilhoso para quem está no Projeto Rapunzel. E ele aumenta a produção de colágeno, que são os aminoácidos, que dão ao cabelo mais força, garantindo um crescimento saudável. E além disso, ele também impede o envelhecimento precoce dos fios. Ele diminui o frizz. Ele também dá brilho, equilibra o pH do couro cabeludo. Eu vou bater esses dois ingredientes no liquidificador e já já volto com vocês. Aqui está, olha, eu bati por três minutinhos no liquidificador. Fiquei com essa cor aqui linda, maravilhosa. Daí eu vou acrescentar três colheres de máscara capilar. E a que eu estou usando ultimamente para essa receitinha é essa daqui da Canichon, pretos intensos. Gente, eu estou achando maravilhosa fazer esse tonalizante com essa máscara. Eu vou mostrar aqui para vocês, olha a cor dela, está vendo? Então eu estou gostando bastante. Então é que a minha, esse meu potão aqui já está pela metade. Eu tenho usado ultimamente só ela mesmo. Mas você pode estar usando qualquer máscara. Pode estar usando só a máscara full branca. Pode usar. E dá certo também porque eu fazia com máscara branca. Agora eu vou acrescentar uma colher de sopa de azeite de oliva. Porque isso ajuda na nutrição dos fios, tá? E por último eu vou colocar. Isso é opcional. Eu gosto de colocar, mas é opcional. Se você não tiver, não precisa. É uma colher de sopa de argila vermelha. Porque às vezes é difícil encontrar ela. Se você não tiver argila vermelha, não precisa colocar porque não irá interferir no resultado final que você vai obter, tá? E ficou assim, olha o nosso tonalizante prontinho. Deve ser aplicado igual uma hidratação, enluvando cada mecha. E pode aplicar do couro cabeludo até as pontas. Em seguida, lave bem as mãos porque mancha. Como vocês puderam ver, esse é o resultado. E além de ser um tonalizante caseiro, é também uma hidratação maravilhosa, gente. E outra coisa também que acho necessário falar é que como é um tonalizante caseiro, completamente natural, ele dura bem pouco. Mas eu procuro fazer assim pelo menos uma vez na semana. Pra manter essa cor vibrante. E outra coisa também que é bom falar é que na cor preta, o castanho, tipo assim, essa parte aqui de cima, minha, ela é uma parte que tá castanho, castanho natural. E ela, e a cor dela não se modifica, tá? Só dá muito brilho, mas não muda a cor. Essa parte aqui é uma parte que eu já tenho descolorante, é uma parte que eu tenho tintura. Então, é a parte onde pega mais. E eu finalizei os cabelos usando esse manjá aqui, que já tem vídeo no canal. E eu vou deixar o videozinho aqui no final. Se vocês quiserem conferir como que foi essa resenha, eu usando esse manjá, é só clicar no videozinho que vai estar aparecendo logo aqui no final, tá? Não esqueça do like, se inscreva no canal, ative as notificações. Um beijão e até o próximo! Tchau, tchau!